O cara do Boltz? Vai tomar no cu! O cara tá mangando eu, cara! Eu vou matar esse moleque, véi. Bem feito, morreu. Ah, mano aí, Megapê, tio. Márcio vai pra casa do caralho agora. Nossa, GHS. Vou pegar o Nezinha, relaxo. O cabecinha toma o HS, cabecinha toma o HS. É a Astralis dando retake, mano. Eu não quero o HS. Que isso, defusou aí, primo! Ah, mano. Ou, é a Astralis dando retake, Chivitz. Os cara defusou na cara do Bracana. Ou, na moral, eu tava com o Palácio cravadinho, assim, no cara desse caixa. Cravado de janela, cravado de canhão. Mano, veio uma flash do TR na minha fuça, véi. E o cara abriu e me deu tag, véi. Saiu com 11 de HP triste, véi. Magoado, véi.